Galera, diretamente do estúdio móvel da Bianchini Transportes, eu, Bambam, do canal Na Estrada com Bambam Aí tô todo suado, ó, tava fazendo descarregamento, mas isso é coisa pra outro vídeo, tá? Eu vou falar desse vídeo que eu vou falar agora É nas Minas Gerais, saindo de Ouro Preto, passando por Belo Horizonte, um pouco da BR-040 Principalmente a 381, a Fernão Dias, rodovia Fernão Dias Uma rodovia perigosa, uma rodovia difícil Uma rodovia que tem muitas montanhas, muitas curvas, pista dupla E ela também ajuda a induzir a gente, talvez, ao erro, tá? Não tô julgando ninguém, muito pelo contrário, tá? Isso é bom pra gente ver as coisas que acontecem pelas estradas do Brasil Então vocês vão ver dois acidentes ali na Fernão Dias Tinha outro também, aí eu não quis filmar mais, achei que tava de bom tamanho, tá? Então é uma rodovia que ocorre muito acidente É uma rodovia perigosa, mas com a graça de Deus aí a gente conseguiu vencer ela mais uma vez Aí vocês vão ver também nós lá, almoçando no restaurante no fogão a lenha Comida no fogão a lenha Vocês comprando queijo Rapadura, o que mais que eu comprei lá É, foi isso mesmo, basicamente Aí depois no posto, comendo um lanche Porto Dom Pedro Porto Dom Pedro de Pouso Alegre E ali no Dom Pedro saindo do posto e encerrando o vídeo As Minas Gerais Logo em seguida já chegamos no estado de São Paulo, né? Daí a coisa é pra outro vídeo Bora pro vídeo Na estrada com o Bambam Pelas estradas de Minas Gerais Chão Mineiro Bom dia galera, bom dia Acordando cedinho Ah Que espetáculo aí Cedinho, modo de dizer, né? Pra motorista essa hora já é tarde Aí dormi aqui no estacionamento deles aqui Carregadinho, prontinho, né? Agora sim, fui no banheiro já Ó, lá tá limpa E lá ó, tem uma tia que vende café Eu ia fazer um café Mas eu vou tomar um cafezinho Comer só um pão de queijo Se ela tiver um pão de queijo, né? E ó Vambora Vamos rodar, né? Bah Dormir a noite que foi uma beleza Um abraço povo Até mais Olha aí Olha aí As Minas Gerais Vamos subindo a serrinha devagarinho, né povo? Aqui Vinte por hora Vinte quilômetros por hora O motoqueiro já passou em lugar proibido Mas foi rapidinho, né? A pista é larga Eu tô bem em cima da faixa branca da direita E ele passou ali, mano Eu não facilitei não, tá? Ah, meu irmão Deu lado pra ele Vamos ao acostamento Não, senhor Eu ando em cima da faixa Porque se eu ando no acostamento Eu vou ser multado, né? Mas Eu tô dentro da minha faixa Me mantendo mais à direita possível dela Mas eu tô dentro da minha faixa Olha, esse aí passou Passou em cima Da faixa amarela, ó Todo mundo ultrapassando Com faixa contínua, ó Tá doido Faz parte, né? Imagina O povo ainda acostumado a andar aqui É um caminhão devagarinho aí Você já dá uma chulhada e vai embora Mesmo contra a leia Vai embora Tá um, tá um, né? Cada um, cada um Tá, amigos e amigas do canal Na estrada com o Bambam Só na placa Contagem São Paulo Faixa 2 Faixa do meio Tá bom Vamos acessar a rodovia Fernão Dias Como diz meu amigo Gago Michelin Michelin da família dos Gagos O Bambam Tô arrochando Arrochando aqui na Fernando Dias Fernando Dias Ha, 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 ha Rodovia BR 381 A famosa Como diz meu amigo Edom Famigerada Ah, é amigo que não tem mais fim, hein? Famigerada BR 381 São Paulo Belo Horizonte Ah, nós tínhamos a opção lá De sair pela Pela rodovia Como é que chama? Tive que cuidar do trânsito aqui Parei de falar, né? Eu digo que eu ia falar Nós podíamos ter saído Pra entrar por Barbacena São João Del Rey Em vez de vir aqui a Belo Horizonte Pegava pra esquerda Daí Barbacena São João Del Rey Saí lá em Lavras Na Fernão Dias também Só o que que acontece Tá, galera? O que que acontece? Falei com meu amigo Pura Bucha Não sei se vocês lembram Que eu fiz um vídeo Pra ele lá Com ele, né? E o Pura Bucha Disse assim Bambam Que eu não tô acostumado A passar por aqui, né? Eu não sou experto Ele vive por aí Aqui é hoje Nessa fase da vida dele As Minas Gerais É a rota Que ele vive Que ele tá sempre Então ele diz Bambam É buraco A estrada Tá ruim Não vale a pena E aí Tu tá Vai pro Belo Horizonte Que igual É o caminho mais curto É o caminho mais curto Pega a Fernão Dias Ali Não dá nada Já pega aqui em cima Ele que diz Ele é a Fernão Dias, né? Então Vamos seguir A voz da experiência Trouxe Centro mil anos De experiência Pelas estradas do Brasil Tu tá doido, chofer? Tá agorizada Então É mais ou menos Por aí, galera Mais ou menos Por aí Tá bom? Aí, então Belo Horizonte Ninguém vai me dar o lado, não Vou ter que apertar Alguém Mas bodei pra fila do meio Ai, sabe Parece que me ouviram Me escutaram Bora Fernando Dias Rodovia Fernão Dias TR381 Belo Horizonte Minas Gerais Brasil Terra de gente boa Terra de boa comida Acordar de manhã cedo Hoje com frio Que nem eu acordei Frio Ah, que coisa bem boa Graças a Deus Daí, galera Olha o tamanho da merda Que deu aí Rapaz, derrubou a carga Toda lá Se atravessou na pista Desmanchou a gabina Do lado motorista Rodovia Fernão Dias Olha aí Olha aí Que merda Mas ninguém falou nada Do motorista ali Não dá pra ver Vamos perguntar aqui Pra alguém Ver se eu consigo perguntar E o chofer O chofer Motorista O motorista Tá bem? Tá bem? Graças a... Ah, o motorista Tá aqui, ó Tá bem, ó Esse rapaz Que tava de camisa colorida Ali, bermuda vermelha Na frente do caminhão Ali Graças a Deus Carregado de linha, galera Linha, botão Tampa de garrafa pet Aqueles azulzinhos No meio da pista ali É tampa de garrafa pet Ó o pessoal Parando pra roubar coisa Roubando linha e tal Olha só Que tranqueira, hein Essas azulzinhas Na pista É tudo tampinha De garrafa pet, ó Ainda bem que não era fé A coisa de tal, né Triste, hein Triste Aí a galera vai levar O que pode, ó Só pra nada O bonequinho, ó O bichinho de pelúcia Ele tá com os braços Cheios de bichinho de pelúcia Ali, ó O pessoal olhou Com os braços Cheios de bichinho de pelúcia Burbanidade Tá doido Galerinha Aquele acidente ali Foi na Serra de Garapé, tá Sentido São Paulo-Belo Horizonte E esse aqui, ó Eu ouvi falar pelo rádio PX já É um cebolão Bem na frente do posto Vale Verde, ó Na saída do posto Vale Verde Cebolão de cimento aqueles, ó Olha aí Onde o rapaz tombou Ele bateu lá no guarda-reio Veio pra cá E foi pra lá E deitou aí Em cima da pista Vocês viram? Essa Fernão Dias, hein Deus do céu Só Muita fé E muita cautela, né, galera Cautela Cuidado em primeiro lugar Sempre Bora, povo Bora almoçar Deixa eu ver se eu fechei a porta Seguro morreu de velho Aquele caminhão legal hoje também Lá da Charlau, né São Leopoldo Comer uma comida mineira Tudo certo Tá, galera Deixa eu ver aqui Vou mostrar pra vocês aqui Depois eu vou mostrar o restaurante As coisas aqui, tá bom Vou encher a barriga primeiro Eu tô com uma fome Uma fome Só pra dar uma visual aí Ali o pessoal dando um trato Naquele caminhão ali, ó Dando um Uma qualificada, como eu disse Pulindo os tanques As coisas Tá bom? O moço foi no fogão A lenha hoje, galera Ai, que beleza E aí, galera Milho de pipoca Ô, Suba O Suba ia gostar disso aqui O Suba adora milho de pipoca E aí De saco, hein, Suba Feijão carioquinha E os doces, galera Doce de leite Com banana Figo Olha só Tanta coisa boa Rapadura Geleia De mocotó Bananada Figada Goiavada Tem bastante coisa boa aí, né Olha aí O que eu comprei? Queijo, ó Comprei um queijo Olha o que tem aí De queijo Coisa, ó Olha aí Requeijão em barra Olha aí Que legal Olha Feijão vermelho De repente vou levar um quilo Né? Vamos ver Vamos embora, galera Ó Aí tem mais um DAF Aí do lado tem outro DAF E lá atrás Lá se enxerga ele branco Lá no meio É outro Novinho em folha também Força, hein? Não vieram pra brincar Essa cumilança toda ali, galera Almocei Tá ali 20 reais o buffet Livre À vontade O refrigerante Eu acho que foi mais 6,50 Se não me engano 8,50 Ah, e agora? Bom, enfim O queijo deu 900 gramas O valor do queijo Era 35 reais o quilo E mais uma rapadurinha de amendoim Deu 61 reais e 50 centavos O almoço O queijo E a rapadurinha Tá? Aí o refri, claro, né? Faz parte do almoço Tá bom? Bora Entrando no asfalto Subindo no asfalto Quer dizer Barriguinha cheia Bora lá Se calhar deu um soninho Mas vai pra frente Ainda parando pra dormir Daí, galera Já de banho tomado Comi um Pedaço de bolo de milho Ah, coisa mais boa Aí Troquei de roupa, viu? Dá até pra enganar, não Mas eu tomei banho Olha a mochila A mochila tá aí Ah, Deus do livro Aí Tomei uma fatia De bolo de milho Tomei um café preto E peguei o Gatorade Paguei 6 reais só por tudo isso Ah, mas era uma fatia enorme de bolo Muito boa Tá? Agora vamos pegar uma água gelada ali E vamos botar pra correr Dá pra correr Aqui é Pouso Alegre Nas Minas Gerais Posto Dom Pedro Então galera Saindo aqui do posto Dom Pedro De Pouso Alegre Botamos um pouco de óleo Pra ir até o posto Dinossauro Tá bom? Graças a Deus Tudo certo Tudo bem Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Aqui Na rodovia Fernão Dias A gente segue desfilando aí até Chegar em São Paulo Guarulhos, né? Depois dali Pegamos sentido Pegamos a Marginal Tietê A via Rodovia Castelo Branco Anel Viário Vocês vão ver quando ela chegar lá No próximo vídeo Vocês vão ver, tá? E eu vou Deixa eu ver por onde que eu vou Por aqui Eu vou me despedindo por aqui Obrigado a todos que Vieram até aqui no nosso vídeo Não se esqueça de curtir, compartilhar Se inscrever no canal E que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso Esteja junto de todos Sempre com Jesus Cristo No coração Tá, meus amigos? Ó Olha aí A minha onerada aí Tá? Então Eu sigo Juntamente com o Bianchini Transportes E o poderoso Holandês Voador Buscando Legos e Legos de estrada Num horizonte sem fim Bora, povo! De novo!